E aí meus crits, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal. Como é que vocês estão? Tudo numa boa? Tudo tranquilo e tudo legal aí desse outro lado? Olha, eu espero que sim, porque aqui desse outro lado eu tô com uma pessoa muito querida e muito pedida por vocês aqui no canal, não é mesmo? Se não é a minha namorada, eu não sei quem é, gente. Gente, inclusive, senhorita, você tava tentando ali se passar de vírus, é isso mesmo? Querendo assumir o papel do canal, como é que é? É, não sabia, eu sou a Bianca, não sou o vírus. Ah, entendi. É o seguinte, rapaziada, hoje estamos aqui pra fazer um vídeo muito épico, muito legal e divertido pra vocês. Eu tava comentando aqui com a B e hoje a situação tá um pouco crítica aqui desse lado, sabe? A grana tá faltando e a gente só tem 10 dólares pra comprar no dia de hoje, você tem noção disso? Aqui nos Estados Unidos a gente ainda tá na mamata, tá feliz, porque com 10 dólares você sabe que dá pra comer, assim, um mundo de coisas, né? Basta pesquisar e nos lugares certos que morrer de fome você não vai. Eu já não sei se no Brasil com 10 reais você consegue comprar tantas coisas assim e se alimentar durante um dia inteiro. Então comenta aí embaixo pra mim saber melhor sobre isso. Meu bem, você que mora aqui há mais ou menos uns, o quê? Uns 7 ou 8 anos. Aqui tem muito lugar que dá pra comer comida de 1 dólar? Olha, sim, tem o Dollar Tree. Hum, é, eu conheço esse lugar. Mequizinho, eu vou comer 1 dólar também. Ah, você já pensa logo no lanche, né? Entendi, olha a gordurinha ali embaixo, gente, vai vendo. Eu gosto de comer, né amor, você sabe. Mas fora esses que ela falou, eu acho que, tipo assim, pelo menos em cada restaurante que existe aqui, existe pelo menos uma comida de 1 dólar. Tipo assim, independente do restaurante, tem tanto comida cara quanto comida baratinha, que custa apenas 1 dólar ou alguns centavos, né? No mercado, por exemplo, tem refrigerante, que é abaixo de 1 dólar. Tem comida, aquelas health food, sabe, que é boa pra saúde, que é menos de 1 dólar também. Então eu acho que 10 dólares vai ser o suficiente pra gente conseguir passar esse dia inteiro só comendo comida de literalmente 1 dólar. Fechou, Bê? Fechou, fechou. Então antes da gente começar esse mega desafio, eu queria contar muito com o like de vocês aí embaixo. Aproveita e se inscreve nesse canal que a gente tá quase chegando a 4 milhões de inscritos. E galera, me ajuda mesmo, mano. Deixa um like aí embaixo com força, porque a meta desse vídeo aqui é de 100 mil likes. Enfim, então vamos fechar nossa boca, parar de enrolação, que a gente tem muito pra comer. E eu não faço ideia qual vai ser o primeiro lugar que a gente vai partir. Finalmente chegamos. Chegamos, né? Novamente estamos aqui, gente. Eu tento correr desse lugar, eu falo pra vocês. Mas independente de qual menina seja, de qual mulher seja, independente se é a minha irmã ou a namorada, a gente vai acabar nesse lugar aqui. Vem comer que você tá com fome, vem. Hum, eu tava ansiosa, hein? É, eu tava ansiosa pra comer isso aí, né? A bança depois vai ficar como? Ah, mas a gente não importa. Entendi. Ô, senhorita, deixa eu só falar uma coisa pra você. Você tá um pouco desesperada, né? A gente só tem 10 dólares pra poder gastar. E você logo de cara, na primeira refeição, já pegou um refrigerante e um lanche. O que você quer que a gente faça depois do resto do dia? Amor, mas pra esse lado positivo. Não é só isso. A gente pegou um lanchinho e um refrigerante. Entendi. Que é refil e além disso a gente escolhe qualquer um. Entendi, entendi. Pelo menos isso faz sentido. O da hora aqui dos Estados Unidos é isso, gente. Que independente do refrigerante que você pegar, todos vão ser um dólar e você pode escolher absolutamente qualquer um desses sabores aqui, velho. Ai, você tá falando demais. Tá aí, você tá falando demais. Que isso, me dá um pico, nem pra me dar um pedaço do lanche, você vai me dar pico. É porque eu gosto do lanche, você gosta do pico. Entendi. Quer gelo? Aí fica na sua escolha, porque eu não vou comer isso aqui hoje não, viu? Você gastou dois, eu tenho direito também de gastar pelo menos aqui. Então, então. Enquanto isso, eu vou passando fome, né gente? Esperando ela comer ali todas as coisas que ela comprou de um dólar até agora. Enfim, agora vamos em busca da minha comida. Pronto, finalmente chegamos aqui. Com certeza no Taco Bell eu vou encontrar alguma coisa de um dólar. Tem coisa de um dólar aí? Mentira. Olha o tanto. Loaded nacho taco, gente. Olha, eu já comi taco. Pra falar a verdade, eu até gosto bastante de comida mexicana. Mas agora taco de um dólar, eu nunca vi. Agora é a hora da verdade, gente. Vamos descobrir o que é isso que eu comprei de um dólar. O que você acha? Por que não vai ser bom? O lugar eu já estou muito bem. Por favor. Eu vou concordar com você, tá? Cheirinho de xixi. Mas tudo bem, né? É, a gente supera essa, né pessoal? Tem uns cabelos aqui, a unir que está sentado. Um negócio bem sujo. Você já comeu isso antes? Esse não, mas já comi no saco dela. Entendi. Com uma cara até que de gostoso. Bastante queijo, alface, uma carnita ali do fundo, galera. Que só provando pra gente descobrir. Picante, amor? É. Não, está bem, toca. Está vendo? Ainda bem que eu comprei a coca. Só aí que você comprou isso. É bom que dá pra gente dividir, gente. É refil. Depois que ela tomou tudo, a gente foi lá, encheu tudo de novo e agora estamos aqui tomando. Está gostoso, só que tem bastante picante. Então, amor, Bruno, é que a gente já gastou 3 dólares. Ah, não, mas ainda tem 7, né? Dá pra contar a história. Deixa eu cheirar? Não, não deixa eu cheirar, vai comer. Come. Não, come não. Não deixa eu cheirar a comida, é feio. Come. Ah, não, vida, você não comeu, meu. Come, tem que provar um pedaço. Ah, você não provou tudo. É que eu provo todo dia aquilo. Tá bom. Come um pedaço, vai. Ai, amor. Fala aí, parece um burrito. Ah, nossa. A Bianca é fresca, galera, né? Vocês nem sabem. Onde a gente vai? Deixa eu ver. Enfim, vamos pro mercado. Eu vou terminar isso daqui, porque tá uma delícia, e a gente vai lá pro mercado descobrir o que a gente pode encontrar que seja apenas por um dólar, fechou? Fechadíssimo. Finalmente chegamos aqui no mercado, gente. Amor. Ah, lá vai. 50 centavos. Não, não comece com isso não, por favor, vai devagar. Desde lá de fora, quando a gente tava passando de carro pra chegar aqui dentro, ela já tava falando desses bichinhos, porque ela sabia que tinha aqui dentro do supermercado. Amor, olha o preço disso. 50 centavos, é? Eu sei, mas a gente só tem mais 7 dólares. Eu abro mão, então, do meu 1 dólar. Amor, por favor, velho. O que ela não me pede chorando que eu não faço sorrindo, né, gente? É o contrário, é o ditado. Ah, lá vai. Ele nem sabe falar disso. Tá bom. O que ela não me pede chorando que eu faço chorando. Hã? Ah, é? Não, acho que você tá vivendo no tempo da caverna, que esse ditado nem existe. Vai, ó, pera. Não, vai com calma. Vê no meu bolso que tem moeda. Se tiver moeda, você pode. Se não, a gente não pode gastar da nossa grana, né? Tem sim, ó. Vê aí. Aqui. Isso aí não dá pra jogar, não. Dá sim. Agora é a hora da verdade. Eu quero saber se realmente ela é boa nisso ou não. O foco do vídeo já tá mudando. Era só pra gente comer comida de 1 dólar e ela tá querendo comer bichinho de 50 centis. Pega aquele gordão lá do fundo, Bê. Não, eu quero essa roxinha. A roxa não. Meu Deus. Ah, amor, pegou. Ah, não, não, não. Você é bem ruim nisso. Amor. Ó, vou confessar pra vocês que eu fiquei com um pouco de vontade de jogar também. A gente vai ter que gastar um pouco de dinheiro nesse negócio. Mas eu vou conseguir pra você. Calma, calma. Calma, como que você faz? Qual que você quer aqui? Eu quero o roxinho. O roxo por quê? Ou o rosinho ali, ó. É o mais difícil, acho que aquele ali vai. Ai, meu Deus do céu. Mas eu queria ele. Não, senhor. Não, senhor. Eu fui melhor que você, hein. Meu Deus do céu. Eu dei mais vezes. Como? Vai mais um. Não, não, não. Pera aí, então vou em outro. Pera aí. Aqui. Será que vai? Ai, agora é a hora da verdade. Não, esse negócio é roubado. É roubado, certeza. E por que foi duas? Não temos. É melhor a gente vazar desse negócio, que já foi aqui, né, quase todo o nosso dinheiro. Vamos entrar nesse mercado de uma vez por todas. Parar de rolar lá fora. Acho que eu tenho uma coisinha pra te dizer. Lá vai. Mais uma coisa. Calma ali pra frente. Eita, rapaziada. Não, não é possível, velho. Se liguem nisso. Tá fechado. Hey, excuse me. Close? Ok. No problem. E agora? Toda a parte da comida fechada? Não sei. Vamos lá pra trás. Acho que ela tá aberta. Tá, vem aqui comigo. Mas, ó, vamos fazer um combinado. Aqui dentro a gente tem que calcular pra saber o tanto de coisa que a gente vai poder comprar. Não vai poder ser loucura, porque aqui dá vontade de você comprar tudo que você olha. Olha isso. Hã? Aí você vai comer o quê? De 72 centavos aqui? Feijão. Feijão preto, gente. Tá, ó. Tá, feijão seria bom pra gente poder fazer o nosso... Feijão se sustenta? É. Aqui, olha. Tem miojo. Isso aqui pode salvar a gente. Caraca, um dólar, vida. Eu quero esse. Parece ser mó bom, né? Mas você acha que isso vai sustentar a gente até o fim do dia, B? Olha, a gente tem mais 7 dólares. Não é na Nina, não. 7 dólares a gente tinha até ter comido o seu McDonald's e o meu Taco Bell. A gente já jogou no negocinho ali de brinquedo, dessas coisas. Nessa altura do campeonato eu não quero nem olhar meu bolso. Olha só isso. Quer ver? Aqui, ó. Dinheiro de... Tá parecendo dinheiro de bêbado, mas olha isso. Exatamente 6 dolinhas, minha querida. A gente faz o seguinte, ó. Vou ser legal com você e bacana. Tanto eu quanto você a gente tem direito de escolher qualquer coisa que custe 1 dólar. Pode ser? Independente de qual for aqui dentro do mercado. Pode separar pra um lado que eu vou pro outro e a gente vai escolher a melhor comida, beleza? Esse é seu? Esse é seu e... Ah, pode deixar. Obrigado por deixar com os 5. Valeu. Eu vou deixar uma comida pra mim. Eu vou sair correndo que eu tenho que gastar isso aqui, gente. Meu short está caindo, socorro. Aqui, gente. Cheguei no paraíso da batata e é onde eu queria mais chegar. Mano, isso aqui custa 1 dólar aqui nos Estados Unidos. Olha isso. Essas batatas não é a Pringles, tá ligado? Mas a Pringles custa tipo 1 em 44, porque é uma marca bem famosa. Só não sei o sabor, galera. Acho que vou pegar a tradicional, a original, enfim. Olha só quem está vindo ali. Não, não vem não. Não vem não. Calma. Não, peraí. Você já pegou o seu miojo aí na mão. Ajuda eu a escolher uma batatona aí. Você gosta de qual, na verdade? Eu gosto muito das... Essa aqui é picante. Você gosta de picante? Olha, se tiver uma coquinha do lado, a gente até faz, viu? Não seja por isso, porque aqui do lado tem um monte de refrigerante. A gente só precisa pesquisar e encontrar um que seja apenas 1 dólar. Já encontrei, 52 centavos. Nossa, olha esse, galera. Eu nunca vi essa marca na minha vida. Oube, lá fora, se eu não me engano, desse supermercado, tem umas máquinas. Você já viu? Umas máquinas de refrigerante que tem por lá. Pra comprar 1 dólar. Será que é 1 dólar? Não, acho que é menos ainda. Acho que é 50 centavos. É melhor, né? Esse sistema ficou muito estranho. Então vamos pegar uma dessa daqui. A gente ainda vai ter por volta de... 4 dólares. 4 dólares. Dá pra gente pegar um pouco mais lá fora. Você vai querer gastar tudo ou economizar um pouquinho mais? Ah, já vamos gastar tudo, né, B? Então vamos. Veja isso que eu encontrei. Olha só, apenas 1,68. Algumas brusinhas aqui. Eu tô pensando em pegar uma de presente pra Bita. Eu vou levar pra ela de presente, eu acho que ela vai gostar. E vai dar o dinheiro certinho. Com certeza ela vai ficar feliz por esse presente. Arroz. Feijão. Ah, e você não pode esquecer disso aqui também, né? Ah, é verdade. E ojo, né? E batata também, gente. Importante. Ah, então já que você tá com grandes novidades, eu tenho um presentinho pra você, minha querida. Fecha os olhos. Quando eu contar até 3, você pode abrir, tá bom? Tá bom. 1, 2, 3. Uau, que isso. É, comprei de presente pra você. É velhinha. E eu deixei uma salsicha fora pra poder dar isso aí de presente pra você. Mas isso aqui é 1 dólar? É quase isso. Tá lá no fundo, olha lá, olha lá. 1,60 e alguma coisa, tá vendo? Ah, obrigada, amor. Pronto, gente. Compras feitas finalmente. Deu tudo certo, por sinal. A bag aqui, ó, tá cheia a sacolinha. Olha só isso, galera. Como eu falei pra vocês, tudo deu exatamente 6 dólareszinho, mano. Então foi bem suave. Só que tem só o problema, né, Bê? O que a gente mais tava falando, que era do refrigerante, que tá bem ali atrás as máquinas, que custa 50 centavos, a gente não vai conseguir comprar hoje, porque não sobrou dinheiro algum. Infelizmente. Hã? Vai conseguir sim. Por quê? Vai conseguir sim. Porque eu tenho 1 dólar. Que 1 dólar? De onde você tirou isso? De onde você memoriu isso? Minha carteira. Ah, então você esperou eu gastar os 10 pra poder surgir com 1. Sim, mas é um presentinho pra você. Entendi. E você pretende fazer o que com isso? Jogar lá de novo naquele brinquedinho? Não, vida, pra você comprar a sua coquinha, ué. Aqui, ó, 50 centavos. Amor, coca 50 também. Não, 3,80, Bê. Você tá meio ceguinha, eu acho. Olha lá. 50 centavos. Então vai. Vai ser que manja mais disso, pega aí pra gente. Pra gente poder finalizar o nosso banquete com chave de ouro. É só apertar o botãozinho e põe. Uh, olha lá, galera. Já até caiu. Pera aí, me ajuda aqui a pegar uma, Bê. Uma. Duas. Que beleza. Por 50 centavos, estamos na boa, hein. Agora sim dá pra gente voltar pra casa tranquilo. Vamos lá. Gente do céu. Mano, eu ri demais aqui. Vocês não estão entendendo o que o Matheus acabou de fazer. Eu preciso. Não, eu preciso. Gente, sério. Ele tava preparando o negócio. Gente, desliga. Amor, mas não dá, eu preciso faltar. Prestem atenção na criatura. Galera, eu tentei. Ele foi colocar o feijão. Eu tentei ser o mestre cuca. Confesso que eu tentei cozinhar pra ela. Eu ia fazer feijão, macarrão e o arroz que a gente comprou. Tudo bonitinho de um dólar pra ela. Ela ainda com batata, tinha coca, tinha tudo. Agora, de verdade, eu não quero fazer mais nada. Eu tô pelado, pelo amor de Deus. Não me mostra aqui embaixo, não, tá? Não, eu tô te dando os buchos. Olha a cara dele, gente. Não tem nem o que falar. Amor, o que você fez? Eu nem sei o que eu fiz. Olha o show. Mas você tá falando só de mim? Mostra você agora, né? O que que tem? Ué, dá uma voltinha aí pro pessoal ver. Olha a roupinha que ela comprou. Na real, que eu comprei pra ela de presente, gente. Olha isso, ficou bonitona. Já combinou até com a calça, né? Sério? Sim, já combinou. Uau, gostei, hein? Agora eu preciso de um banho, né? Nem mais de comida, gente. Na moral. Olha, eu vou ser obrigada a finalizar com essa bagunça inteira aqui. Eu acho que valeu o dia inteiro da gente ter comido essas comidas de um dólar. Eu ainda vou preparar isso pra você, mas agora, nesse momento, eu preciso de um bom banho, tá bom? Enfim, rapaziada. Muito obrigado a você que assistiu mais um vídeo aqui no canal e deixou um like aí embaixo e aproveitou e se inscreveu também. Tamo junto, a gente tá quase chegando a 4 milhões. Então indica o canal pra um amigo seu, porque é vídeo todos os dias e amanhã eu tô de volta com mais uma loucura aqui na minha vida, fechou? Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui também. Tamo junto, um abraço e até amanhã. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho